E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma super mega novidade para quem gosta de trajes modedes. Mais especificamente para quem está atrás aí desses capacetes coloridos para estar fazendo os demais. Galera, insanamente, muito top, hoje surgiu um método do francês GTA X Gang. Já parceiro aqui do canal também, já vem trazendo aí vários glitches surpreendendos aí. E como não poderia deixar de falar, os franceses estão detonando, pelo menos dando um alívio para a gente. Mas, para isso, galera, tem um requisito básico para estar fazendo isso aqui. A gente precisa ter o Save Wizard, exatamente. Olha só, a gente consegue coletes, sapatos do tronco, cinturão e, o mais importante, os capacetes coloridos sem precisar de dois consoles. Enfim, e dá para trazer também alguns trajes, tá, galera? Mais para frente, eu vou estar fazendo alguns tutoriais para mostrar que dá para trazer mochilas, né, galera? Do golpe àquela verde, né? A bege, enfim, a preta, enfim, tá, galera? Vai dar para trazer também tranquilamente. Isso se a nossa madrasta deixar prosseguir com este método. Mas, já é alguma evolução, né? Então, siga o tutorial comigo, porque está um pouco extenso. Mas, né, galera, é para mostrar para quem ainda não sabe e que tem o Save Wizard. Infelizmente, só para o PS4 e para o PS5. Antes, quero mostrar a página do criador, do fundador. É o GTA X Gang, o francês aí, que já vem detonando aí há alguns meses aí também. Trazendo conteúdos bem bacana. Primeiro, foi este aqui, o mais conhecido. Desbugando vaga de veículos especiais através do Save Wizard. Foi ele que trouxe o fundador e eu trouxe também aqui no canal, ok? E agora, ele está trazendo essa novidade. Então, dê uma moral para o GTA X Gang, tá, galera? Bom, prestem atenção, galera, que eu já trouxe dois trajes, né? Ou seja, os dois capacetes, o verde e o rosa. Mas, dá para trazer o azul, o branco, né? Qualquer cor. Então, vamos lá para o PS4. A gente precisa ter um pendrive, né, galera? Já formatado. E a gente vai vir aqui, ó, em gerenciamento de dados, no armazenamento do sistema. E vamos copiar o Save, né? Que está dentro do nosso PS4. Para dentro do... Para dentro do nosso pendrive. Vamos lá, vamos copiar aqui, ok? Estou copiando o Save do PS4 para dentro do pendrive. Agora, a gente vai para o PC, ok? É onde a gente tem que fazer as configurações aqui, que eu vou mostrar o passo a passo. Vamos abrir aí o Save Editor, ok? A gente vai precisar, tá, galera? Ter uma conta. Eu vou explicar, tá? Se você não tiver, é simples de estar criando uma conta no aplicativo aqui que eu vou mostrar, ok? Olha só. Cliquem aí no GTA, na capinha aqui, né? Depois que abre o Save Editor. E aqui, galera, olha só. A gente, eu já vou mostrar logo de cara, aqui, ó. É o X3T Infinity. É onde a gente baixa, né? O editor, o Save Editor grátis, tá? Isso aqui não é pago, tá? Então, vocês têm que criar uma conta se vocês não tiverem, ok? Coisa aí de dois minutos. Vai pedir para estar revisando a conta no seu e-mail, enfim. Para ficar ok. Tem que fazer isso, porque senão não dará certo, ok? Então, depois disso, a gente vem aqui em Open File para abrir. Cliquem aí no Save Modificado, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês baixarem, ok? Para estar fazendo esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora. Dos capacetes e alguns trajes. Crachada IA também vai dar para trazer, enfim, tá, galera? Eu vou mostrar mais lá na frente. Assim que abriu, prestem atenção aqui, que tem que estar o Franklin, né? E aqui, galera, olha só. A gente vem nessa roupinha aqui, né? Essa blusa, que é os trajes. Clica, tá? Já vai abrir uma página aqui. A gente vai fechar essa página. Ou melhor, vai ter aqui, ó, para vocês logarem na conta que vocês acabaram de criar lá na X3 Infinity, tá? Só vou dar uma embaçada aqui por causa da senha e login, ok, galera? Vamos lá, só para preservar mesmo aqui, tá? E cliquem, confirmem, né? Para estar entrando, vai fazer o login, normalmente, na conta do X3 Infinity e vai aparecer essa imagem. A gente vai fechar isso aqui, ok? E a gente vai vir aqui, ó, perto do Franklin, já aparece um cabidezinho aqui, olha só. Bem aqui em cima, tá ok? A gente vai clicar nesse cabide, tá? E assim que a gente clicar, já vai abrir para a gente o save todo modificado, galera. Olha só. Uma coisa super importante que eu deixei de mencionar, tá, galera? Para estar fazendo isso, tá? A conta não pode ter dois personagens, ou seja, um masculino e um feminino. Eu estou fazendo com dois personagens masculinos no meu segundo personagem, porque senão não dará certo. Eu esqueci de mencionar isso no início do vídeo, tá, galera? Mas prestem atenção que não tem como. Melhora para fazer uma conta nova, né? Porque aí tem que criar os dois personagens iguais, ou então só tendo um personagem criado. Porque senão não dará certo, ok? Olha só, já está tudo modificado aqui, tá? Quem quiser modificar alguma coisa, mudar alguma coisa, pode ficar à vontade que dá para modificar, como eu estou mostrando aqui. Em um outro vídeo eu vou mostrar mais detalhadamente como fazer trajes no save editor, tá? Olha só, vou estar colocando um colete deste, estava com um colete pesado, mas eu vou colocar um deste aqui só para mostrar. Galera, basicamente é uma fusão, né? Como se fosse uma máscara de crampos, não vai vir aquele traje topzera, porque é uma fusão, tá, galera? Já é um caminho, tá, que o GTA Gang encontrou aí, tá? Já é um passo, né, que já deu para que a gente possa estar trazendo algumas coisas do Save Wizard, tá? Então, eu vou deixar o capacete verde, né, porque eu vou trazer o verde aqui primeiro, tá? Para estar mostrando para vocês, ok? Mas já é uma evolução, né? Não tinha nada, né? Então, enfim, já dá para a gente ir divertindo e fazendo algumas coisas aqui no Save Editor e no Save Wizard. Feito isso, a gente vai vir aqui em cima, ó, e vamos salvar bem do lado aqui, ó, tá? De componentes, tá ok? Clique aí em Save, tá? Feche aqui no X e vamos aqui no Save File. Tem que dar a mensagem aqui que salvou, ok? Clique em OK e podem fechar essa janelinha aqui do Save Editor. Feito isso, a gente vai colocar o pendrive no PC e vamos abrir o nosso Save Wizard, tá? Este sim é um, é pago, né, o programa pago o Save Wizard, ok? Então, olha só. Olha só que eu não coloquei ainda o meu pendrive, então eu vou colocar agora. Agora sim, foi liberado o Save Wizard, né? Minimizo aqui. Clico duas vezes aqui, aonde está botão direito, Advance Mod, nessa listinha azul aqui. Assim que abrir, a gente vai aqui, ó, na setinha do lado, né, em Import File e vamos clicar no Save que eu deixei aí pra vocês, ok? Clica aqui e clique em Abrir. Vai modificar ali alguns números, né? E cliquem em Aplicar e OK, sim, né? Vai transferir tudo que nós fizemos no Save Editor para o pendrive, ok? Então, OK, fechem aqui e agora, novamente, a gente vai passar lá para o PS4, ou seja, vamos mandar tudo do pendrive que nós acabamos de copiar do Save Editor, agora para dentro do PS4. Então, vem aqui, em Gerenciamento de Dados Salvos, é, Dados Salvos no Armazenamento USB, né, copiar para o armazenamento, ok? Confirme aqui, aplica a todos e sim, pronto, já está dentro do PS4, tudo OK, e agora a gente inicia o jogo. Bom, galera, é, enfim, talvez vai surgir alguma outra coisa em cima deste método, sim, né, mas por enquanto está este método aí, que é o primeiro, né, quem sabe aconteça algo mais. Olha só que eu apareci com o Franklin, então eu vou apertar o Option, vou vir aqui primeiro em Configurações e vou ver se o armazenamento está fechado, desligado, tem que estar desligado, ok? Agora sim, eu venho aqui em Jogo, carregar um jogo e vamos clicar no jogo, ou seja, no Save que a gente mandou para dentro do PS4, o Save Modificado. Estou dando uma super acelerada e a gente já vai aparecer aqui no Modo História, já com o Save bugado, galera. Olha só, é, estes em torno mod com a placa do GTA X Gang, ok? Está aí, ó. E vamos fazer uma sessão de convite, exatamente. Então, como eu ia dizendo, tá? Para quem não entendeu, a gente necessita de ter uma conta nova para estar fazendo, porque não pode ter o personagem feminino e nem o masculino juntos. Ou seja, ou tem que ser dois femininos ou dois masculinos, ou nenhum, tá? Ou só com um personagem, porque senão não dará certo. Veja só que eu estou com este personagem, tá, galera? Eu removi o meu segundo personagem, que era o feminino, né? Para criar o segundo personagem masculino. E veja que eu não tenho nenhum traje nesta conta. Foi mesmo para demonstração. Desculpem. Eu acabei copiando também o level, né? Olha lá, 120, né? Então, este personagem não tem absolutamente nada aqui. Foi mesmo para mostrar para vocês, ok? Mas, enfim, olha só. A gente está aqui, ó, próximo do aeroporto, né? Por quê? Porque tem a corrida contra o relógio, né? E a gente vai utilizar a corrida contra o relógio como nos velhos tempos de modo diretor. Exatamente. Para quem se lembra aí, né? Para estar buscando um traje lá no modo diretor, a gente sempre utilizava a corrida contra o relógio. Toda semana, né? Essa corrida muda de local. Então, se você estiver vendo, enfim. Pegue um veículo, deixe em última localização, coloque setinha da direita para estar acionando, né? E vamos colocar em cima do Michael, tá, galera? Em cima do Michael e confirmem para a gente ir para o modo história, ok? Chegando aqui no modo história, a gente vai aparecer com o Franklin assim, invisível. A gente tem que sair correndo e o Franklin aparece. É como se fosse o save da vovó Patrícia, né? Então, eu vou sair correndo aqui. Veja que eu já voltei e o traje que a gente vai levar, supostamente o traje, está ali na nossa frente. Mas a gente precisa distanciar porque eu estou apertando setinha para baixo e eu não consigo acesso a setinha para baixo. Então, eu vou me distanciar do mod, né? Do modificado que está ali na minha frente. Olha só, onde eu vou, o mod vem atrás. Então, eu tenho que distanciar para que eu consiga apertar a setinha para baixo. Olha só. Então, eu vou vir aqui, antes que ele me aproxime de mim, coloco setinha para baixo e venho no Michael novamente. Assim que eu aperto no Michael, bum! Ele volta para o nosso personagem mod. O traje, exatamente. É o traje, supostamente, que a gente vai levar. Mas, com um detalhe. Como eu disse, vai passar algumas coisas. Não este traje totalmente, porque eu vou mostrar isso em um outro vídeo. Estou mostrando como pega os capacetes coloridos. Exatamente. Então, esperem alguns segundos e vamos fazer uma sessão de convite. E assim que a gente chegar na sessão de convite, galera, insano para quem aí não tem dois consoles. Mas, infelizmente, é só para o PS4 e PS5. Olha só. Já pegou, trouxemos aí o capacete balístico, ou melhor, o capacete colorido, verde. Pegou a parte de cima ali, daqueles ETs. Veio com o sapatinho do Tron. Veio também com o cinturão ali, né, galera? Muito bacana. Isso são combinações errôneas, podemos dizer assim. Por quê? É como se fosse a fusão de máscara do Krampus. Como se fosse uma fusão aí de dois consoles, né? A gente está unindo a fusão de quase dois personagens para estar dando este efeito. Mas o objetivo é trazer primeiro os capacetes coloridos. Mais para frente, eu vou mostrar trazendo aí o crachá da IA. Vou mostrar trazendo aí também o Swift logo, né, galera? Enfim, e alguns trajes que dá para trazer também. É só o início? É. Mas já é uma porta que se abre para que as coisas possam dar uma luz, né? Dar uma clareada através desse glitch do GTA X Gang. Talvez outras pessoas podem ser induzidas a desenvolver algo mais profundo que dê até mesmo para o modo diretor, tá? Foi só mesmo uma demonstração. Por enquanto, é isto aqui, ok? Peço que vocês deixem o seu like, tá? É a única coisa. Deu trabalho para fazer o vídeo, tá? É muito bacana. É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.